Último rolezinha do ano O Otali já se enroscou O Otali já se enrola Pega essa porra, mochila O Otali já se enrola 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 Tchau Tchau Eu que deixei O som é entrar que a tampa é fechada Não vai pegar o vento não Não vai pegar nada Tchau Último rolezinha do ano Tchau 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 Feliz ano novo aí para a galera que a gente assistiu E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.